Oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Pra quem não me conhece, me chamo Betânia Lima e vim trazer novidades para vocês da Taciana Moda Itma. Ela trabalha com lingerie de qualidade para você revender e trabalha com vendas 100% online, mas é 100% confiável. E ela envia, gente, pra qualquer lugar do Brasil e tem peças a partir de R$ 7,00. Então, confere aqui o vídeo comigo que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Então, vamos ao vídeo! Então, gente, ela trabalha com esses lindos conjuntos de lingerie, que nem vocês estão vendo passar. Tem uma imensidão em modelos tamanhos P, M, G e GG, com o valor a partir de R$ 9,00, tá certo? Então, vocês entenderam, né, gente? Conjuntos de lingerie adulto, P, M, G a partir de R$ 9,00. E olham só as imagens passando, os modelos vestidos, com a imensidão em modelos que ela tem. O bom, porque tem tamanho, gente, P, M, G e GG. E o precinho maravilhosíssimo, né? A partir de R$ 9,00, tá certo? Ela já tem conjuntos de lingerie. E o bom também, porque é uma loja 100% confiável. Eu sempre mostrei ela aqui desde o início do canal. E ela entrega pra todo o Brasil, todo bem direitinho, as mercadorias dela. Ela trabalha também com os conjuntos menina, moça, a partir de apenas R$ 7,00. Então, a partir de R$ 7,00, ela já tem. Trabalha também com o sutiã avúcio, certo? Com vários modelos. A partir de R$ 7,00, gente. R$ 7,00. Ela já tem sutiã aqui pra vocês. E olham só também a imensidão em modelos que ela trabalha de sutiã. Muito lindo o sutiã dela. A qualidade é maravilhosíssima, certo? Até porque eu já fiz vídeo aqui pessoalmente. Peguei a mercadoria dela e é muito boa. Vale super, super a pena você comprar, adquirir. Colocar aí na sua loja, na sua cidade. Com certeza. Arrasar com as vendas, hein, gente? Muito boa a mercadoria dela. Tá valendo super a pena os preços. Maravilhoso. Ela trabalha também com cropped, certo? Os cropped, ela tem a partir de R$ 8,00. Olham só, gente. A partir de R$ 8,00, você já vai levar cropped. Ela trabalha também com meias. Ela tá sendo a moda ítima, gente. Tem de tudo que você precisa, certo? Muitas variedades. Meias, cuecas, cintas. Entre em contato com ela, porque eu vou deixar os apps de venda em seguida. E ela lhe passa todo o cartálogo. Vocês vão pedir o cartálogo a ela. Ela vai lhe passar, certo? Com os valores em atacado. Então, tá valendo muito a pena. Ela envia via excursões, via transportadoras também. Aí, pra vocês. Pra qualquer lugar do Brasil. Eu vou deixar aqui os apps de venda de ela passar. Pra vocês não perder mais tempo. Correjar, fazer suas compras. Adquirir. Com certeza, arrasar com as vendas. Zaps de venda. 819-9231-5264, certo? Repetindo. 819-9231-5264. Tá sendo a moda ítima. Aqui você encontra mercadoria de qualidade e com os precinhos mais baixos aqui do Brasil. De Santa Cruz, de Capibaribe, Pernambuco. Então, não percam mais tempo. E façam suas compras, porque ela está aguardando a sua ligação. Tchau, tchau, gente. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra sempre estar por dentro das novidades. Tchau. Tchau.